Música Serão os dias mais felizes se vivem junto a mim Espero que decidas, é só dizer que sim Música Venham de um braço para abraçar-te De bocas para beijar-te De um noite para viver Tenham um montão de cor de rosa De coisas maravilhosas Que tanto sonhava ter Serão os dias mais felizes se vivem junto a mim Espero que decidas, é só dizer que sim Tenham um montão de sensações Um montão de vibrações Que posso te oferecer Cariça Cariça Cariça